Lelé, o terror das pregas, é... As pregas ficam apavoradas. Deca e dura pra iniciante, sempre dá bom. Primeiro lugar, esquece essa merda de iniciante. Porque deca e dura não tem essa de iniciante. Eu tomo essa porra há mais de 20 anos e até hoje eu tomo deca e dura. E você sempre vai utilizar a deca e o dura. Então se você tá começando agora, não tem essa merda deca e dura pra iniciante. Deca e dura é hormônio, são esteroides que você vai utilizar. Se tiver começando e se já for veterano, você vai usar sempre essas porra. Não tem ciclo pra iniciante. Você vai inventar um veneno que só iniciante usa? Qualquer veneno a gente usa pra vida toda, irmão. Não tem nada pra iniciante, a não ser a dose do que você vai usar. A dose sim, tem que ser uma dose de iniciante. Aí eu concordo.